Ela me deu um beijo e falou que ia dormir Quando eu virei as costas e arrumou pra sair Mas o melhor da noite, você não sabe Vem marcando com as amigas de ir pro baile No grupo do WhatsApp Enquanto eu tô tá na pista Eu tô no camarote sarrando sua M.A. Enquanto eu tô tá na pista Eu tô no camarote sarrando sua M.A. Ela me deu um beijo e falou que ia dormir Quando eu virei as costas e arrumou pra sair Mas o melhor da noite, você não sabe Vem marcando com as amigas de ir pro baile No grupo do WhatsApp No grupo do WhatsApp Enquanto eu tô tá na pista Eu tô no camarote sarrando sua M.A. Enquanto eu tô tá na pista Eu tô no camarote sarrando sua M.A. Vem marcando com as amigas de ir pro baile Eu tô no camarote sarrando sua M.A. Vem marcando com as amigas de ir pro baile Vem marcando com as amigas de ir pro baile